Guilherme Doutor diz que não existem remakes. Dá uma olhada. É muito interessante essa visão do Guilherme Doutor. Eu acho que a gente tem meio que um preconceito com remakes. Porque geralmente os remakes são feitos puramente por motivos comerciais. Você tem ali uma franquia que fez muito sucesso 10, 20 anos atrás. E aí vamos lá, vamos refazer esse filme. E geralmente eles entregam pra qualquer diretor. Geralmente é o estúdio que acaba decidindo o jeito que o filme vai ser feito. Mais ou menos o tom. E aí acaba saindo um trabalho genérico que vai ganhar dinheiro. Porque ele é baseado em alguma coisa que já veio lá atrás. Mas é muito interessante como a visão dele, a visão de um artista é diferente. E quando um autor pega um filme bom e tenta fazer uma versão dele. Muitas vezes essa obra sai até melhor. Se você pega um cineasta muito habilidoso. Pegando uma versão de algo que já foi tratado de um jeito um pouco diferente. Você tem aí algo completamente novo. E aí você tem verdadeiras obras-primas que são remakes. Por exemplo, o Martin Scorsese fez um remake de Cabo do Medo. Que é um filme de 62. Em 1991 ele fez um remake. E é um filme incrível. O Zack Snyder fez um remake da Madrugada dos Mortos do George Romero. E também foi o que catapultou ele pra depois dirigir 300, Watchmen. Enfim, todos os filmes da DC que depois ele dirigiu. Mas também é um puta remake. A Guerra dos Mundos do Spielberg. O Eddingman de Outro Mundo do John Carpenter. Os Infiltrados do Scorsese. Scarface do Brian De Palma. Onze Homens e um Segredo do Stoltenberg. King Kong do Peter Jackson. E até vários filmes do Kurosawa são remakes de peças do Shakespeare. Meio que uma versão japonesa deles. Então assim, existem formas de você transformar um projeto. Ou um material base. Em algo totalmente novo. Feito pro audiovisual. Que é o cinema. A gente tem muitas adaptações de histórias em quadrinhos. Ou de livros, etc. Porque são histórias. São contadas em uma mídia ali. Mas você transpõe isso pro cinema. Muitas vezes não dá certo quando você transpõe. Principalmente jogos. Jogos tem uma estrutura difícil de você transformar em um filme bom. A não ser que... Precisa ter um casamento ali muito grande. Do conhecimento do jogo em si. E da dinâmica de jogos. Com a estrutura de história de cinema. E um pouco de amor, eu acho. Também pelos personagens. E pela verdade do jogo, etc. Mas é interessante como a gente vê muito essa adaptação. E não acha estranho. Mas quando é um remake. Que é na verdade uma nova forma de contar a mesma história. Por outro artista. Você vê ali um certo preconceito. E eu acho que não é um preconceito infundado. Ele existe porque exatamente... Existe um monte de remake bosta. Um monte de remake que não acrescenta nada. Principalmente remakes de filmes estrangeiros. Quando Hollywood faz. Mas você tem alguns que são incríveis. Que é um exemplo do Vanilla Sky. Que é um remake de um filme mexicano. Mas você tem, sei lá. Os Old Boys da vida. Que é o remake do filme coreano. Que é uma porcaria. Então eu fico feliz de trazer aqui a visão do Deutoro. E trazer essa discussão. O que você acha sobre isso? Se tem algum remake bom que eu esqueci? Que você gostaria de colocar aí embaixo? Comentem, conversem. Faça amigos aqui na seção dos comentários. Que é sempre muito bom. Se você gostou desse vídeo. Você pode indicar pra algum amigo. Pega o vídeo e manda pra alguém no WhatsApp. Sei lá. Pra algum amigo seu no Facebook. Se você ainda não está inscrito. Se inscreva aqui. Porque tem vídeo assim todo dia. Aqui no canal. E você é a média das pessoas que você convive. Você esteve convivendo com o Guilherme Deutoro e comigo. Então mantenha esse nível. A gente se vê no próximo vídeo. Que você pode clicar pra assistir aqui. Até lá. Tchau, tchau.